Aí galera, mais um vídeo, que é Marcos Mesquita Vou mostrar pra vocês aqui, ó O chame natural de Tubuna Muito forte, faz um ano, um ano e pouco já que eu conheço esse chame Bem forte E aí nós estamos aqui, já tá bem frio, né? Já esfriou bastante Mas ainda tem uma captura de jatai aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, a captura de jatai Aqui então tem uma captura de jatai ainda Que eu vou tá levando agora pro meliponário lá, né? Já tá bem frio Eu camuflo as iscas aí, ó, com barba de pau Mas ainda houve uma captura aí Vou tá indo aqui numa outra isca que tem aqui Já volto aí com vocês Aqui tem outra isca, essa aqui até caiu a barba de pau aí dela Mas essa aqui não houve captura Bom, um videozinho bem rápido aí Foi só resolver vir dar mais uma olhada nas iscas que tinham ficado E aí Ainda houve uma captura aí Então, isso aí Deixe seu like aí se gostou E deixe seu comentário aí, sua sugestão de vídeo Alguma coisa que eu gostaria de saber a mais aí Ali tem uma isca ainda, aquela ali eu botei meio alto Mas também não houve captura Aí agora só em agosto aí de novo Aí damos uma reforçada no atrativo nazista aí pra continuar na captura Então, hoje é esse vídeo aí Valeu